O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Mas me quebrastes os grilhões da escravidão O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido O Cale-se por nós abençoado O Cale-se por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Com o sangue do Senhor Amém